Quando eu criei o Nerd Rabugento, uma das minhas inspirações foi o crítico Anton Ego, da animação Ratatouille, e a dele é frase, eu não gosto de comida, eu amo comida, e é por isso que eu não engulo qualquer coisa. E eu sou assim com filmes e séries, eu não engulo qualquer coisa. Pra me ganhar precisa ser coisa boa, tem que me surpreender, ou no mínimo não pode me tratar como um imbecil. E o Menu é um filme acima da média, uma comédia de humor sombrio muito bem escrita, uma sátira tão afiada quanto a faca do melhor cozinheiro do mundo. O enredo é delicioso, feito pra saborear, pra curtir cada pedacinho, cada crítica social, e todos os momentos com uma tensão que apenas aumenta do começo ao fim. Temos aqui uma versão moderna, inquietante e imprevisível de A Fantástica Fábrica de Chocolate, o original não, do Tim Burton, pelo amor de Deus. O Menu é provavelmente um dos melhores filmes de terror do ano, que entrega alguns dos melhores momentos, principalmente com as atuações acima da média de Ralph Fiennes e Anna Taylor-Joy. Mesmo com algumas conveniências, é tão bom que parece filme da A24. A24. A24.